Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciência, sou mulher de pele clara. Hoje eu estou vestindo aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa colorida, meio rosa, azul, lilás. Meus cabelos são compridos, um pouquinho abaixo do ombro, eles são castanho escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação aqui do nosso intérprete, o Jônatas. Vamos lá agora iniciar a nossa aula de Ciências do nono ano. Colocar minha apresentação na tela para vocês. Vamos lá então iniciar a nossa aula. Primeiro do que tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos à nossa aula de hoje. É um prazer enorme tê-los aqui comigo de novo. E hoje a gente vai falar sobre o Sol e as outras estrelas. O Sol é a estrela central do nosso Sistema Solar. E ele é considerado uma estrela justamente porque ele consegue emitir luz própria. Essa é a definição de estrela. É um astro que consegue emitir luz própria. E vamos lá agora algumas características aí dessa nossa estrela que é tão importante para nós. Então, o Sol e os planetas surgiram aí mais ou menos há 4,6 bilhões de anos. Com o resultado da reação de uma força gravitacional sobre uma nuvem de poeira e gás. No centro dessa nuvem formou-se um núcleo maior de matéria que teria originado o Sol. E em torno dele se formaram então os planetas e os satélites naturais que a gente sabe que existem e que a gente vai falar mais adiante também. Então, mas esse processo aí não foi de uma hora para a outra. A gente sabe aí que a ciência afirma que o universo teria se formado há mais ou menos 13,7 bilhões de anos. Por exemplo, 13,7 bilhões de anos e 14 bilhões de anos. E somente muito depois disso é que surgiu o sistema solar e ainda depois disso é que surgiram os planetas. Então, esse processo ele é lento, ele não é de uma hora para a outra. E a gente hoje estima que o Sol tem um diâmetro, né? Como se fosse uma largura aí de 1,4 milhão de quilômetros. A massa deles seria 333 mil vezes maior que a da Terra. E a distância média do Sol em relação à Terra é de 150 milhões de quilômetros. Pertinho, né gente? Então, muitas vezes a gente quando observa o Sol aqui da Terra, a gente tem a impressão que ele é muito maior que as outras estrelas, né? A gente quando olha, se a gente sair agora e abrir aí a janela, ir para a porta de casa e olhar, a gente vê o Sol bem grande. E as outras estrelas que aparecem de noite, a gente vê bem pequenininha lá no céu. Então, a gente tem uma falsa impressão aí que o Sol ele é muito maior do que essas outras estrelas. Mas, na verdade, não é bem assim. Tem muitas estrelas que são maiores que o Sol e tem algumas estrelas também que são menores que o Sol. Mas por que então que a gente vê ele tão grande enquanto as outras estrelas a gente vê bem pequenininhas? Isso acontece justamente porque o Sol ele tá mais próximo de nós do que essas outras estrelas. Essas outras estrelas estão mais distantes, então a gente acaba vendo elas menores, mesmo elas sendo maiores que o Sol. Então, como as outras estrelas, né? Como é uma característica de toda estrela, o Sol ele emite luz própria. E ele emite essa luz própria justamente por causa das transformações que vão acontecendo ali no núcleo. Porque o Sol ele tem um núcleo e tem essa coroa aí que é o que a gente enxerga. E lá no núcleo do Sol a temperatura pode chegar a cerca de 500 milhões de graus Celsius. Imagina o quanto isso é quente, gente. E por isso que a gente não conseguiria chegar próximo do Sol, porque é muito quente. O tempo inteiro esse núcleo tá ali entrando em combustão e a gente só consegue ver a radiação sendo emitida por ele. Então, por que que o Sol ele é tão importante aqui na Terra? O Sol é tão importante que se ele não existisse, com certeza não teria vida aqui no nosso planeta. Então, e isso acontece justamente porque ele é o responsável por aquecer o nosso planeta. E além disso, ele ainda é muito relevante pra manutenção da vida na Terra. Porque é justamente ele quem vai fornecer toda a energia que é necessária pra realização de vários processos que acontecem aqui na Terra e são essenciais pra nossa sobrevivência. Um exemplo disso é a própria fotossíntese. Aí vocês podem me perguntar, ah, pró, mas o que que tem a ver com a fotossíntese? Os animais, que é o nosso caso, a gente não faz fotossíntese. Então, por que que isso é importante? Vamos pensar o seguinte. A fotossíntese é um processo onde as plantas e as algas, elas pegam a luz solar, a água, o gás carbônico e transformam isso no alimento delas, que é o açúcar, a glicose. E nesse processo, elas emitem o gás oxigênio. Porque a planta não precisa desse gás oxigênio, mas nós precisamos muito dele, desse gás. A gente não sobrevive sem oxigênio. Então, o oxigênio que hoje a gente respira aqui na atmosfera da Terra vem das plantas, desse processo de fotossíntese que as plantas realizam e que as algas realizam. Então, só por aí, a gente já tem uma importância muito grande nesse processo, né? Se a planta não realiza fotossíntese, se a alga não realiza fotossíntese, a gente não tem esse gás que é essencial pra nossa vida. Uma outra coisa, é através desse processo de fotossíntese que a planta se mantém viva. E muitos dos alimentos que a gente consome, vem do reino vegetal, né? Então, se a gente come uma fruta, se a gente come uma batata, se a gente come, seja lá o que for, uma batata, uma alface, um tomate, tudo isso tá vindo das plantas. E se elas não realizam o processo de fotossíntese, a gente não vai ter acesso a esses recursos. Então, tão vendo como esse processo que a gente não faz afeta a nossa vida diretamente? Então, esse é só um dos exemplos, mas existem várias outras funções do sol aqui na Terra. E vocês podem imaginar também o seguinte. Ah, tá bom, o sol mantém a gente aquecido, mas o sol só tá de dia. E de noite, quando ele não tá, por que a gente não sente tanto frio assim? E a gente não sente tanto frio assim, porque durante o dia, a atmosfera acaba absorvendo parte dessa radiação e guarda pra noite. E a gente continua se mantendo aquecida à noite, embora geralmente as noites sejam mais frias, né? Mas esse calor tá retido ali na atmosfera que foi emitido durante o dia. E assim como toda estrela, gente, o sol, ele apresenta um ciclo de vida. Sim, embora o sol não seja um ser vivo, ele apresenta assim um tempo de vida. E quem vai determinar esse tempo de vida dessas estrelas é justamente a quantidade de combustível. E como eu falei antes pra vocês, o que faz o sol se manter ali irradiando é o processo de combustão que ele faz. E o que é combustão? É a queima. Ele tá o tempo inteiro ali queimando, pegando fogo. Aqueles raios que a gente vê são emitidos nessa... Ele tá lá pegando fogo e a gente só consegue ver aqui da Terra essa radiação. E quem é o combustível que faz com que o tempo inteiro o sol fique pegando fogo? É o gás hidrogênio. Então lá no núcleo tem muito gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio entra em combustão e a gente vê a radiação do sol. E quando é que a estrela morre? A estrela morre justamente quando acaba esse gás lá nela, né? Quando acaba o gás no núcleo da estrela, ela morre e ela acaba se transformando numa outra coisa que a gente vai ver depois, tá? Então nesse processo de combustão, o gás hidrogênio se transforma em gás hélio. E é justamente porque... O que é uma teoria aí que diz que... É a teoria heliocêntrica que vocês já devem ter escutado falar. Que diz que é o sol que tá no centro do sistema solar. Antigamente acreditava-se que era o planeta Terra que tava no centro do sistema solar. Mas essa teoria hoje caiu por Terra. E a gente sabe que a teoria que é mais válida hoje pra ciência é a teoria heliocêntrica. Que é a que diz que o sol tá no centro do sistema solar. E esse termo aí, hélio, é justamente por causa desse gás que é gerado no processo de combustão. Do gás hélio. Então o gás, se termos um hélio, vem pra lembrar o sol. O gás que tá lá no sol, tá? Então, a gente tem algumas evidências pra determinar se aquela estrela tá próxima ou ainda tá distante de encerrar o seu tempo de vida, né? O seu ciclo de vida. E uma dessas evidências é justamente a coloração. E por causa da coloração que a gente enxerga do sol aqui da Terra, nessa coloração mais amarelada, mais alaranjada, a gente estima que ele tá mais ou menos aí na metade do ciclo de vida dele. E se a gente pensar que o planeta Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos, o sol já existia antes do planeta Terra. Então quer dizer que a gente, se ele tá agora na metade do ciclo de vida dele, a gente tem aí mais ou menos mais 4,6 bilhões de anos de existência desse sol. Então ele tá aí nesse tempo razoável. Agora, eu trouxe esse vídeo aqui pra que vocês vejam o sol de partinho, né? Como é que acontece esse processo de combustão. Então presta atenção aí do outro lado. Tchau. 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 A gente conseguiu ver aí essa superfície do sol, né? Esse processo de combustão acontecendo. E agora vamos lá pra algumas curiosidades aí sobre o sol. A gente já falou algumas, mas vamos falar sobre outras. Então, essas interações entre o sol e a Terra, elas acabam produzindo as estações do ano. O tempo, o clima e também as correntes oceânicas terrestres, bem como todos os fenômenos que são semelhantes a esses, ocorrem nos demais corpos celestes do sistema solar. Então, qual é a relação, então, do sol com as estações do ano? Na verdade, a gente já estudou que o planeta Terra, assim como todos os outros planetas, ele acaba orbitando o sol, girando ao redor do sol. E o que vai determinar as estações do ano aqui da Terra é justamente a posição que ela se encontra em relação ao sol. Então, em determinadas épocas do ano, a gente recebe mais radiação solar no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Isso dá uma diferença aí das estações do ano. Três meses depois, o planeta Terra gira mais um pouquinho, ele muda a posição em relação ao sol. E a gente vê de novo a mudança de estação do ano. Então, tem toda essa relação aí entre o sol e o planeta Terra, esse movimento do planeta Terra. Ele não tem uma superfície sólida, e isso é bem justificável, né? Isso quer dizer que, se alguém, por acaso, conseguisse, que a gente sabe que é impossível, porque a temperatura lá é muito alta, mas se alguém conseguisse chegar até o sol, ela não ia conseguir pisar no sol. Por quê? Porque a temperatura lá é tão alta que ele tem esse aspecto pastoso parecido com o manto da Terra. Então, a gente não conseguiria pisar, mesmo que a gente conseguisse chegar lá perto, a gente não conseguiria pisar. Não tem essa superfície rochosa como a gente tem aqui na Terra. E, além disso, a luz solar, ela demora cerca de oito minutos para chegar à Terra. Então, quando a gente recebe essa iluminação no sol, isso quer dizer que ele emitiu oito minutos antes. Então, é esse intervalo de tempo aí que leva para o que é emitido lá no sol chegar até o nosso planeta. Agora, chegou uma hora que eu sei que vocês aí do outro lado gostam muito, que é a hora da gente testar o que aprendemos até aqui. E, para isso, hoje eu vou fazer com vocês um Fast Quiz. Vocês já devem saber como é que funciona o nosso Fast Quiz, né? Eu dou um tempinho para vocês. Vocês pegam um caderno, uma folha, um lápis ou uma caneta. Vão aparecer algumas perguntinhas ou afirmações aqui na tela. E vocês vão descobrir a resposta correta. Depois, vocês anotam essas respostas que vocês acreditam que são as corretas. E a gente vem para a correção. Então, já corram aí do outro lado, peguem a caneta, peguem o papel para anotar as respostas, tá? Dez segundinhos aí para vocês procurarem um papel e a gente começar o nosso Fast Quiz aqui do outro lado. Então, bora lá, gente. Adiantem. E aí, todo mundo já pegou? Então, vamos lá começar o nosso Fast Quiz. Primeira pergunta. Podemos definir estrela como astro que não apresenta a luz própria, astro que apresenta a luz própria ou astro que reflete a luz de um satélite natural. E aí, 30 segundos para vocês. Estou marcando aqui, hein? 15 segundos agora. Anotaram a resposta? Então, vamos passar para a próxima. A idade aproximada do Sol é... Letra A. 4,6 milhões de anos. 4,6 bilhões de anos. Ou 13,6 milhões de anos. E aí, 30 segundos de novo. 15 segundos, gente. Vamos para a próxima. Estima-se que as estrelas nascem a partir de... Letra A. Um buraco negro, um asteroide ou uma nebulosa? 5,6 milhões de anos. 5,6 milhões de anos. 10 segundos aí para vocês. Vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta número 4. O gás que é considerado o principal combustível do Sol é... Letra A. Gás hélio. Letra B. Gás oxigênio. Ou letra C. Gás hidrogênio. E aí? Qual é a resposta correta? 30 segundos a partir de agora. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Acabou o tempo. Agora, vamos lá para a correção. Pergunta de número 1 era o seguinte. Podemos definir estrela como? A resposta certa era a letra B. A estrela é um astro que apresenta a luz própria. Então, essa é a característica de toda estrela. Então, por isso, essa é a resposta correta. Vamos lá para a próxima. A próxima perguntava. A idade aproximada do Sol é? Letra B também. 4,6 bilhões de anos. A gente fala aproximada porque a gente não consegue ter certeza dessa exatidão desse tempo. Mas, se o planeta Terra se formou há 4,6 bilhões de anos e o Sol já existia, então, ele tem pelo menos aí esses 4,6 bilhões de anos também. Pergunta de número 3. Estima-se que as estrelas nascem a partir de? A resposta certa é a letra C. Uma nebulosa. As nebulosas são estruturas do universo que são consideradas berçárias das estrelas. Então, tem várias evidências de que as estrelas se formam lá dentro dessas nebulosas, que são nuvens de gás e poeira cósmica. Vamos para a última pergunta. O gás que é considerado o principal combustível do Sol é o gás hidrogênio, que é justamente a quantidade de gás hidrogênio presente no núcleo que vai determinar o tempo de vida daquela estrela. As estrelas que têm mais gás hidrogênio lá, elas vão acabar vivendo mais tempo do que as outras que têm menor quantidade de gás hidrogênio. E aí, pessoal, vocês gostaram do nosso teste quiz? Contem aqui para mim nos comentários do chat quantas questões vocês acertaram. Então, eu estou curiosa e vou voltar aqui depois para ver, tá? E quem não conseguiu acertar muitas, não se preocupem. É só rever a aula lá do início. E vocês podem aqui testar quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Agora, vamos continuar os nossos estudos por aqui. E eu trouxe mais coisas aqui sobre o Sol. Então, o Sol, ele não é uma estrutura única. Ele tem algumas regiões. Então, as regiões que o Sol apresenta são essas aqui. Primeiro, ele tem um núcleo, que é a estrutura que a gente já conversou, que é a parte mais quente, com maior quantidade de massa. E esse núcleo, ele tem aproximadamente 139 mil quilômetros. E é justamente nessa região do núcleo que é produzida a energia solar. Depois do núcleo, a gente tem uma região que a gente chama de zona de radiação. E é justamente nessa zona que a energia do núcleo vai se propagar através da radiação. Então, o núcleo produz essa energia, a zona de radiação propaga essa energia para as demais regiões. A gente tem uma outra região, que é chamada de zona de convecção. Que é justamente a porção do Sol onde ocorrem as correntes de convecção. Aquelas que a gente viu lá naquele vídeo, mostrando como é a superfície do Sol. Então, é lá que acontecem aquelas correntes de convecção. E temos também a fotosfera, que é a parte visível do Sol. Aquela parte visível, né? De quando a gente olha aqui da Terra, a gente consegue ver uma forma arredondada. Então, aquilo dali é o que a gente chama de fotosfera. A gente tem também a cromosfera, que é a parte onde ocorre a transição entre a fotosfera e a coroa do Sol. Mas vocês vão entender isso quando eu botar a imagem mais adiante. Então, a gente tem aquela estrutura arredondada que a gente olha assim e vê que é o Sol. Aí a gente tem, parecem, uns raios saindo depois dessa parte arredondada. E esses raios que saem é justamente a região que a gente chama de coroa, que parece meio uma coroa mesmo. Então, essa coroa, ela é constituída por plasma e é a parte luminosa do Sol. E é nessa região que a temperatura atinge 2 milhões de graus Celsius, mais ou menos. Então, aqui está uma ilustração para vocês entenderem do que eu estou falando. A parte mais interna do Sol é o núcleo, que é a parte mais quente. Logo depois do núcleo, a gente tem o que a gente chama de zona de radiação. Então, é a zona que vai receber essa radiação do núcleo. Depois, a gente tem a zona de convecção, que é onde acontece todo ali. A gente viu que as erupções solares acontecem aqui nessa zona de convecção e a gente consegue ver na superfície do Sol. Depois dela, a gente tem a cromósfera, que é essa parte aqui que a gente vê do Sol e que a gente consegue observar aqui da Terra, ver essa parte arredondada. A gente tem a fotosfera também aqui, que é a zona de transição entre a cromósfera e a coroa. A coroa são esses raios aqui que estão sendo emitidos. Então, isso daqui é a coroa. E agora, eu vou botar esse vídeo para vocês para vocês entenderem como é que conseguirem compreender um pouquinho do ciclo de vida das estrelas. Vamos lá ver. Ao observar o céu noturno, nada se destaca mais do que as estrelas. Em contraste com a escuridão do espaço, elas brilham intensamente, preenchendo o vazio com ordem e luz. Mas não se engane, elas são gigantescas fornárias em constante atividade, geradores termonucleares que não conhecem restrições, criando energia suficiente para vaporizar a Terra milhares de vezes. Como tudo no universo, elas nascem, vivem, morrem, e nesse intervalo, criam todos os elementos essenciais para a vida. Talvez seja por isso que, desde a antiguidade, o céu noturno cheio de estrelas fascinou o ser humano. As estrelas nascem em nuvens enormes e frias, feitas de gás de hidrogênio, hélio e poeira. Esses berçários estelares são conhecidos como nebulosas, ou nuvens moleculares, e possuem centenas de anos-luz de comprimento. No início da formação estelar, a gravidade faz a nebulosa encolher e se dividir em aglomerados menores de gás. À medida que o gás se condensa nesses aglomerados, a temperatura e a pressão vão subindo, até o ponto em que os átomos de hidrogênio se fundem, formando átomos de hélio, com grande liberação de energia. Esse processo é chamado de fusão termonuclear, e é ele que define uma estrela. Antes da fusão começar, nos referimos ao agregado de gases como protoestrela, e depois como estrela da sequência principal. Como a gravidade faz as estrelas se contraírem, para que ela não entre em colapso, o processo de fusão deve continuar gerando energia e fazendo pressão contra a gravidade. É esse cabo de guerra entre as duas forças que mantém o ácido estável. A nossa estrela, o Sol, é uma grande bola de gás incandescente, em equilíbrio entre a expansão do gás no seu centro e a ação gravitacional. Uma estrela como essa leva milhões de anos para amadurecer, e o seu tempo de vida é aproximadamente 10 bilhões de anos. Desse modo, dizemos que o Sol é uma estrela de meia idade, pois já existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. No início da vida, a maioria das estrelas apresenta um disco de gás e poeira ao seu redor. Isso acontece porque quando a nebulosa começa a se contrair e girar para formar a estrela, ela se achata em um plano. Com o passar do tempo, o material desse disco é expelido, mas a partir dele, planetas podem se formar nos arredores da estrela. Olha que fascinante! Na região onde hoje existe o Sistema Solar, havia anteriormente uma nebulosa gigante, que ao colapsar deu origem ao Sol e posteriormente ao conjunto de planetas que o acompanham. Dizemos que uma estrela está morrendo quando o hidrogênio que alimenta as reações nucleares no seu interior começa a se esgotar. Sem o fogo nuclear para sustentá-la, seu gás começa a esfriar e a pressão vai caindo. O resultado é que o interior não vai mais aguentar o peso das camadas externas e o colapso final começará. Nesse estágio, a contração da estrela é tão poderosa que os átomos de hélio formados ao longo de bilhões de anos no núcleo são espremidos até o ponto em que se fundem, originando elementos mais pesados como o carbono e o oxigênio. Em resposta, a superfície volta a se expandir e o astro começa a inchar, chegando a ter mais de 100 vezes do seu tamanho original. É a partir desse momento que passamos a nos referir a esse corpo como uma estrela gigante vermelha. Em 4 ou até mesmo 5 bilhões de anos, o nosso Sol também vai se expandir e virar uma estrela desse tipo. Essa expansão pode se estender por milhões de quilômetros e será grande o suficiente para engolir os planetas Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. E tem uma informação muito interessante que apareceu aí para a gente agora no finalzinho, que é de que, como a gente sabe, todas as estrelas vão passar por todo esse processo e vão chegar ao momento de morte, que é quando o combustível dela acaba. E quando isso acontece, geralmente elas se expandem, quando é uma estrela do porte do Sol, elas se expandem e formam o que a gente chama de gigante vermelha. E essa gigante vermelha, ela dobra e às vezes triplica de tamanho e vai acabar conseguindo consumir esses planetas que estão próximos dela. Isso daí é o motivo para a gente se preocupar. Vamos pensar no que é que a gente pode fazer até lá. Então, por isso que é tão importante esses estudos científicos que estão acontecendo aí para conseguir saber se outros planetas teriam condições de abrigar a vida ou não. Porque uma hora esse momento vai chegar e a gente precisa estar preparado para isso. Nós não vamos mais estar aqui, porque quando isso acontecer vai ser daqui a 4,6 bilhões de anos. A gente não vai estar aqui mais no planeta, mas os seres humanos que estiverem, os outros organismos que estiverem, vão passar por esse processo. Então, em resumo, eu trouxe essa imagem aqui que mostra para a gente como é o ciclo de vida das estrelas. Então, as estrelas nascem aqui numa nebulosa e a estrela que nasce pode ser uma estrela pequena que vai evoluir para uma gigante vermelha. Depois ela pode virar uma nebulosa planetária e quando ela estiver no finalzinho da vida dela, ela evolui para uma anã branca. A estrela morre e vira uma anã branca. Ou então, podem ser estrelas maiores que viram, que já nascem como uma estrela gigante. Depois elas podem virar uma super gigante vermelha. Quando ela estiver encerrando ali o tempo de vida dela, ela pode virar uma super nova. E no final do ciclo de vida dela, ela pode virar um buraco negro, uma estrela de nêutrons, ou também uma anã branca. Então, esse é o ciclo, as etapas do ciclo de vida de uma estrela. E existem muitas outras estrelas além do Sol e elas ficam agrupadas em uma estrutura que a gente chama de constelação. E o que é essa constelação? Na verdade, o conceito de constelação surgiu durante a pré-história, quando as pessoas as usavam para descrever as suas crenças e a mitologia. E justamente por isso, diferentes civilizações adotaram ao longo da história as suas próprias constelações. Essas constelações também desempenharam um importante papel durante as navegações, porque naquela época não tinha GPS. Então, os navegantes utilizavam a posição das estrelas para eles poderem saber onde eles estavam. Então, era uma forma de orientação. E, a partir de 1922, o conceito astronômico de constelação passou a ser mais do que mero agrupamento de estrelas. E, de acordo com a União Astronômica Internacional, as constelações são hoje divididas em 88. 88 geométricas do que a gente chama de abóbada celeste, que é isso daqui. Então, seria como se a gente tivesse mapeamento do céu. Então, aqui, as 88 constelações distribuídas. E, agora, tem um momentinho aí de cada prova. Nessa dica, eu vou mostrar para vocês um aplicativo, que é o Start Chart. E, através dele, a gente pode simplesmente apontar a câmera do celular e conseguir visualizar as constelações que estão presentes ali naquele lugar onde a gente está. e ele é super legal. Vou abrir aqui para vocês. Então, agora, eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. A gente baixa o aplicativo no celular, aponta ele para o céu. Ele tem um probleminha porque está em inglês, mas a gente consegue ver aqui, ó, as constelações que estão presentes ali no céu naquele momento. E nem precisa ser só à noite. Se você apontar durante o dia, ele vai conseguir dizer para você quais são as constelações que estão aí. Então, é muito legal para quem tem essa possibilidade de poder ver aí, brincar um pouquinho, descobrir qual é a constelação que está presente ali naquele momento. Tá? Vou parar aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, que vocês possam aproveitar, matar essa curiosidade, descobrir o que é que tem aí no céu nesse momento. E espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente aprendeu aqui na aula de hoje, que foi bastante coisa, né? Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas continuem com os professores de vocês, tirando as dúvidas. Aproveitem esse momento de interação com eles. Expandam o conhecimento de vocês. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade, mas a gente já tem esse encontro marcado. E eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até lá. Tchau.